O Xbox Series X já foi lançado e meu Deus do céu, como eu tô ficando velho, a nova geração já tá aí, meu Deus, me ajuda, que o negócio realmente, as rugas estão chegando, mas não, deixa eu me preocupar com outra coisa agora, vamos esquecer aí a velhice e vamos nos focar nessa maravilhosa nova geração que está aí por vir, mas a gente sabe que o hardware é legal, é legal, você vê que o hardware é legal, você vê lá o console, parece uma geladeira, novo Xbox, é legal, é bonito e tal, mas o que interessa realmente não é o console sim, e sim os jogos que vão sair nele, e é por isso que hoje aqui na Joinville Games a gente vai trazer pra vocês aqui os 5 jogos mais esperados do Xbox Series X. O primeiro jogo da nossa lista é óbvio que tinha que ser ele, Halo Infinite, é esse aí que a gente já recebeu muita gameplay, tem muita coisa saindo aí, um jogo que vai prometer trazer o Halo aí, uma nova versão, né, um pouco mais mundo aberto, mas também tentar trazer a gameplay mais ao que eram os primeiros Halos, né, dar uma modificada pra deixar uma coisa um pouco mais parecida com o que a galera realmente amava, né, que tem muita crítica, dizendo que o Halo meio que fugiu do que ele era antes, então a galera tá tentando trazer isso, mas também tentando renovar, tá uma confusão, mas é isso, né, cara, é o que o Xbox tem, é realmente a franquia mais famosa do Xbox, e Halo tá aí, sempre os jogos, até os jogos ruins do Halo são bons, então, né, aquele negócio a gente precisa ficar atento, e óbvio que a gente tá esperando muito pra que saia esse Halo Infinite, que tá com os gráficos bem legais, assim, ó, a aparência da fase tá muito bonita, e parece ser uma gameplay bem divertida pra um jogo de tiro aí mais futurista, né, cara, então é isso aí, Halo Infinite tem que abrir essa lista aqui, com certeza. O segundo jogo da nossa lista é The Midian, né, É isso aí, um jogo que busca voltar àquelas coisas muito aterrorizantes que a gente tinha mais na época ali do PlayStation 1 e PlayStation 2, depois do PlayStation 3 e PlayStation 4 a gente deu uma caída muito brusca nisso, que são jogos realmente de survival horror, né, de terror, jogos assim que fazem, são feitos pra te dar medo, e o The Midian vai tentar trazer isso de volta aí, se inspirando muito em Silent Hill, você vai controlar aí uma personagem que é uma médium, né, como já diz o nome, e ela pode interagir entre duas realidades ao mesmo tempo, então, pô, vai mostrar todo o poder aí do Xbox também, você, é, tendo em dois lugares ao mesmo tempo, né, é o mesmo lugar, só que em duas, é, dimensões diferentes, digamos assim, e você vai ter que fazer puzzles, é, utilizando esse tipo de coisa, e explorar o cenário também desse jeito, né, num lugar vai ter uma porta, num outro lugar não vai ter, e daí você vai ter que ir explorando o cenário de acordo com essas duas dimensões, parece ser bem legal a ideia, e uma das coisas mais importantes aqui, eu acho, as músicas desse jogo serão feitas aí pelo grande Akira Yamaoka, pra quem conhece, é o compositor da franquia Silent Hill, que tem músicas espetaculares, uma das melhores músicas da história do mundo dos games, então, com certeza, tem grandes nomes aí por trás desse jogo, e a gente tá esperando bastante aqui pelo The Midian. O terceiro jogo da nossa lista, a gente não tem nada de informação ainda, mas já falaram que vai sair, que é Fable, é isso aí, Fable também é outra franquia que decaiu de um jeito absurdo, mas agora, com essa nova geração, parece que vai querer voltar com tudo, é uma das franquias exclusivas da Microsoft, eu acho que ela não vai querer errar a mão, a gente já tem um trailer aí que vocês estão vendo, que é um trailer só de conceito, né, ainda não tem nada de gameplay e tal, mas, com certeza, é uma das coisas que a gente tá mais esperando, eu sou muito fã do primeiro jogo do Fable, os outros dois nem tanto, mas o primeiro Fable é sensacional, e se eles voltarem com aquele espírito, com essa nova tecnologia que a gente tem aqui hoje em dia, eu creio que vai ser um baita jogaço, tanto em gameplay divertida, quanto numa história bem legal e engraçada, que é mais o foco do Fable, então, com certeza, a gente vai ter uma experiência bem diferente, eu, né, espero, e tá nas mãos aí da Microsoft, que parece que tá investindo direito nessa geração. O quarto jogo da nossa lista é Forza Motorsport, outro jogo que a gente não tem quase nada, a gente tem só a estrela que eu tô mostrando pra vocês, mas, só por ser o nome Forza Motorsport, você já sabe que vai ser um jogo ótimo de corrida, é isso que tem pra falar, não tem muito mais gráficos de jogo de corrida, cada ano que passa, parece que o jogo é mais realista do que a vida, então é muito estranho, mas, realmente, é uma franquia espetacular, Forza é a melhor franquia atual do mundo dos jogos de corrida, né, cara, não tem quem superar ainda, e, com certeza, nessa nova geração vai ser, vai melhorar e vai trazer coisas novas pra gente, só que a gente não tem muita informação, mas, com certeza, está ali no nosso radar, estamos esperando muito pelo novo Forza Motorsport. Forza Motorsport E o quinto jogo da nossa lista é Everwild, é isso aí, uma IP nova, né, uma franquia nova aí, pela galera da Rare, é isso aí, a Rare que, né, porra, na época lá do Nintendo 64, meu Deus do céu, como fazia jogo bom, Banjo, Kazooie, Conker, fez lá aquele Perfect Dark, cara, fez tanta coisa no Nintendo 64 que a gente, né, ficou até embasbacado naquela época, era uma das empresas mais, é, né, mais cultuadas naquela época, e foi decaindo desde que a Microsoft comprou, fez uma coisa ou outra ali e tal, um joguinho até ali, mas a Microsoft parece ter dado uma meio que destruída na criatividade da empresa, mas agora parece que eles perceberam, né, desde que eles vieram aí no Xbox One, eles parece que perceberam o potencial todo da Rare, começaram a dar mais liberdade pra eles, veio aquele Instinct novo aí, que foi sensacional, é, fizeram aquele Rare Replay, que é um dos melhores jogos do Xbox One, cara, é muito legal, tem muita coisa boa, muito conteúdo da hora naquele jogo, e agora parece que estão dando muita liberdade pra Rare realmente criar uma IP nova e criar uma franquia nova aí pra gente poder ter uma gameplay completamente diferente, e pelos gráficos aí que você tá vendo, maravilhosos, né, cara, não é nada realista, mas é muito bonito, é muito artístico, e eu tô empolgadíssimo pra ver o que a Rare tá cozinhando aí pra fazer essa nova franquia, é, talvez seja aí o começo de uma das novas grandes franquias exclusivas do Xbox, a gente vai ter que esperar pra ver, mas eu realmente tô muito empolgado porque a Rare é uma das minhas empresas favoritas de todos os tempos, então, pô, que venha mais jogaços dela aí agora nessa nova geração. Mas é isso aí, pessoal, esses aqui foram os nossos 5 jogos mais esperados do Xbox Series X, mas você também pode deixar aí a sua opinião, eu sei que faltou vários jogos que poderiam ter entrado aqui nessa lista que não entraram, então faz um favor pra mim, por favor, deixe aí nos comentários e me diga quais jogos vocês acham que faltaram aqui na nossa lista bonitinha, beleza? Também não esquece de deixar aquele joinha maroto pra ajudar a gente na notificação, não esquece de seguir as nossas redes sociais e também não esquece de se inscrever no canal, clicar no sininho e acompanhar todo outro conteúdo aqui do canal da Joinville Games, beleza? Então é isso aí, vou ficando por aqui, um abraço pra todo mundo e também... E aí